Olha, uma criança de 6 anos foi atacada por um cachorro da raça Pitbull. O fato aconteceu no início da noite desta segunda-feira, na rua Peru, no meu querido Jardim Alvorada. A nossa equipe esteve lá e traz todas as informações pra você. Vamos ver na tela do Balanço Geral. No corpo do menino de apenas 6 anos de idade estão as marcas das mordidas do animal. Seu Jarbas, morador do bairro, foi quem socorreu a criança. Eu estava sentado ali na porta da minha casa e quando eu vi eu pensei que era até brincadeira, porque eu vi o cachorro correndo atrás do moleque. Depois ele voltou. A sorte da criança também é que caiu bem em frente do portão, que eu vi, né? Eu estava descalço, né? Do jeito que eu vim, abri o portão, não sei que jeito. Não sei nem que jeito que eu abri o portão e já fui segurando o cachorro, né? E avancei no cachorro e tirei de cima da criança. Mas luta pra lá, luta pra cá e ele conseguiu morder ainda. Dona Martilês, vizinha do menino, mostra ainda assustada as roupas que a criança usava no momento em que foi atacada. Aí eu comecei a gritar pra Fátima, que estava do outro lado. Fátima, teu filho, pelo amor de Deus, chama o bombeiro, chama alguém pra acudir, que eles não estavam conseguindo tirar o cachorro. O cachorro era muito forte, né? Aí eu fiquei naquele desespero, gritando, pô, porque eu tenho problema de deficiência na perna, também não podia fazer nada, né? Mas aí eu nunca vi uma coisa tão terrível. A grande preocupação dos moradores aqui da vizinhança é quanto à quantidade de crianças que moram aqui no bairro. Por isso, eles esperam que uma solução seja tomada com urgência. E é desesperador você ver uma criança machucada e não é a primeira vez que esse portão fica aberto, não é a primeira criança que esse cachorro tenta atacar, no caso desse menino que ela atacou. E a gente vai falar com a senhora e ela fala que o cachorro dela é tudo pra ela. E ela deixa as crianças sozinhas e as crianças, uma mocinha já, né, de 15, 14, 15 anos, sempre deixa o portão aberto. O cachorro é muito perigoso, ele vive avançando. Só que tem que tomar uma providência, porque a gente falando não resolve. Segundo os moradores da rua, o portão da casa dos donos do cachorro por alguns instantes ficou aberto. E foi nesse momento que o animal escapou. O dono do cão, que atacou a criança, não quis falar sobre o assunto e nem gravar entrevista. E o pior de tudo, ele ainda maltratou a nossa equipe, né? O rapaz saiu bravo lá, o dono do animal, o dono do cachorro da raça Pitbull, quando viu a nossa equipe chegando, literalmente soltou os cachorros na nossa equipe. Não quis gravar entrevista, foi extremamente mal educado. Então, se você tem um animal como esse, é muito traiçoeiro o tal do Pitbull, gente. Eu sei que o cidadão tem pra garantir a segurança da casa dele, a integridade física da família, mas é um animal extremamente perigoso, não é nem um pouco dócil. E o pior de tudo, o tal do Pitbull é traiçoeiro. E as crianças, vê no animalzinho aquela gracinha e tal, mas é um cachorro diferente. Isso aí é cruzamento de raça que deu nesse trem mal encarado aí, ó. E é um cachorro feio, feião, esquisito, mal encarado. Sabe aquele cachorrozinho de cara de poucos amigos? É o tal do cachorro Pitbull. E aí o cidadão cria já pra amedrontar as outras pessoas, mas o cachorro acaba sendo vítima, ele acaba sendo vítima do próprio animal. O cachorro Pitbull, muito cuidado. As mães, os pais, orientem as crianças a manter distância e separar um animal do outro. O que é Pitbull e o que não é? Viram o que a mulher falou na reportagem na hora do desespero? Vamos chamar o bombeiro. Claro, Maringá tem várias viaturas, várias... A corporação é grande. Mas e se isso acontece lá em Pérola, por exemplo? E se isso acontece lá em São João do Ivaí? Até chegar bombeiro lá, meu amigo, o que acontece com a pessoa que está sendo atacada pelo animal? É muito sério. E o dono do animal tem que ser responsável pelos atos do animal dele, ué. Ué, senão vai virar uma bagunça. Ah, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? É seu animal? Então tranque o bem. Mantenha na coleira, na corrente, seja lá. Fecha as grades. Bota a plaquinha lá. Cuidado, cão bravo. Porque a criança é inocente. Vai lá, fala o cachorrinho. Que gracinha. Quando vê, está sendo atacado pelo Pitbull. E é um cachorro mal encarado. Não gosta do Pitbull. Entendeu? Tem um Pitbull amigo nosso aí que tem o apelido de Pitbull. Esse é gente boa. Trabalhador pra caramba. Né? Mas tem. Não tem o Pitbull? Cinegrafista? É gente boa. Mas, ó, pela mãe, o tal do animal não gosto mesmo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto